Os ataques, que chegaram a 38 no sábado, caíram para 23 neste domingo. A Força Nacional está nas ruas da capital cearense desde as 7 horas da noite de sábado. São 330 homens e 20 viaturas que realizam ações de patrulhamento ostensivo, preventivo e repressivo em pontos importantes como terminais rodoviários e vias de grande circulação. O planejamento das operações é feito pela Polícia Militar do Estado do Ceará. A Força Nacional fica no Ceará por até 30 dias, prazo que pode ser prorrogado. Além disso, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal intensificaram as atividades no Estado. E o Departamento Penitenciário Nacional tem auxiliado na identificação de infrações nas prisões.